O Instituto Federal Baiano de Senhor do Bom Fim abriu o processo seletivo 2025 para cursos técnicos de nível médio na modalidade Educação à Distância. São 670 vagas disponíveis, distribuídas entre os polos de Campo Formoso, Capim Grosso, Mundo Novo, Piritiba, Ponto Novo e Remanso. Permanece esse ano o mesmo critério de análise do histórico escolar, então são analisadas as notas dos estudantes no seu histórico escolar em relação ao seu ensino fundamental, são as notas até o oitavo ano. Às vezes as pessoas questionam, por que não computa também as notas do nono ano? Entende-se que esse estudante ainda está cursando o nono ano, ele não concluiu, ele vai concluir até o final deste ano letivo, portanto, somente até o oitavo ano serão consideradas as disciplinas de língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências. As inscrições, elas são exclusivamente pela internet. Para contribuir com pessoas que têm dificuldade de acesso à internet, nós estamos aqui todos os dias, pela manhã e a tarde, com um ponto de apoio, onde nós temos aqui funcionários do campus auxiliando as pessoas. E para se inscrever é muito fácil, basta acessar o site www.ifbaiano.endu.br barra unidades barra bonfim barra ingresso barra, você vai vir aqui, abrir a página, vou colocar aqui nos cursos técnicos subsequentes EAD, por exemplo. Vai aparecer aqui os polos e os cursos oferecidos, vou colocar aqui inscrição, vai aparecer esse formulário, vou preencher tudo, termina o formulário, pronto. E é torcer para ser selecionado. A educação à distância consta hoje de cinco cursos importantes, que é secretaria escolar, multimedio didáticos, curso de vendas, subsequente técnico e essas duas novas modalidades, que é o curso de informática e o curso de redes de computadores. O processo também oferece vagas para ampla concorrência e ações afirmativas, incluindo autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Quais são os documentos necessários para quem deseja concorrer às ações afirmativas? Basicamente, autodeclaração de renda, declaração de pretos pardos. Contudo, a gente vai fazer a coleta desses documentos no processo das bancas de retroidentificação, justamente para minimizar a quantidade de documentos. O pessoal pergunta bastante quais são os documentos que deverão anexar. Contudo, o documento que rege o certame é o edital. Então, nós precisamos estar sempre consultando o edital. A comissão está tomando como medida criar um link específico para cada cota. Então, a gente tem 25% para ampla concorrência, as demais vagas, para completar os 100%, 75% é para PCD e escola pública. Então, a gente tem as vagas para pretos, pardos. A novidade é que foi incluída uma vaga também, as vagas para os quilombolas. O IFBAiano oferece três cursos de nível médio integrado, onde o aluno cursa o ensino técnico junto com o ensino médio. Este professor destaca os benefícios de estudar na instituição. O aluno faz o curso para ser técnico naquela área. Que área nós estamos falando? Do curso de agropecuária, do curso de agroindústria e do curso de informática. Para além disso, ele também é preparado com as disciplinas propedeuticas, como português, matemática, física, química, para o exame nacional do ensino médio, que é o Enem. Este ano, por exemplo, nós tivemos uma aprovação de 67 alunos. Então, esse aluno sai preparado como técnico, mas também sai preparado para poder entrar na universidade. As inscrições vão de 7 de outubro a 7 de novembro deste ano. Não perca a oportunidade de ingressar nesta importante instituição de ensino da nossa região.